Não, Maggie. Não mexa na planta. Maggie, não. Não faça isso. Maggie. Maggie, peraí. Maggie, não. Peraí, agora que eu te pego, agora que eu te pego. Peraí, não é pra fazer isso. Nada. Não é. Peraí, Doni. Pega, Doni. Pega, Doni. Pega, Doni. Pegue-se um minuto! Pegue-se um minuto! Megui! Não! Não puxa a porta! Megui! Você está com o meu botão! Não!